Tente adivinhar o nome do filme. E aí, acertou quem disse Titanic? A comunicação pode ser eficiente e divertida com o emoji. Pequeno dicionário, olha ele. Grandes novidades. Para nos comunicar, além das palavras, usamos o tempo todo, mesmo sem perceber, os gestos, a expressão facial, a variação do volume e do timbre. Tudo para tornar a nossa comunicação direta com quem está na nossa frente mais eficiente. Já quando nos comunicamos por texto, na velocidade com que as coisas acontecem agora na internet, tudo pode se complicar. Foi o que percebeu o professor Scott Falman, da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. O professor sugeriu que os colegas indicassem a ironia, a brincadeira, com uma sequência de caracteres. Por exemplo, dois pontos, um sinal de menos e um parêntese virava uma carinha sorrindo. Assim surgiu, em 1982, antes da internet ter imagens, os emoticons. Emoticon é a junção da palavra emotion, emoção e icon. Pequeno. Tinha um problema. Às vezes o pessoal não entendia o emoticon. É fácil ver que isso aqui é uma carinha sorrindo, né? Mas nem todo mundo entendia que isso aqui é um beijinho. Em 1999, Shigetakurita, um designer japonês, resolveu o problema. Criou um conjunto de 172 desenhos inspirados nos mangás. A coleção foi chamada de emoji. A palavra vem do japonês e, imagem, emoji, letra. São mais de 3 mil emojis, usados pela ampla maioria, 92% do público da internet. Tem emoji de tudo, até de um famoso cocô. A coleção de emojis é uma criação coletiva. Qualquer pessoa pode sugerir um novo emoji. Boa sorte.